E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de ar, que o vídeo de hoje tá sensacional Nós vamos domar nosso segundo dinossauro aqui e vamos com tudo, tá? Olha essa paisagem aqui, é lindo demais, né? É lindo demais Então vamos lá pessoal, deixa aí o like de vocês, se inscreve no canal e... Dá aquela força lá no canal 2 lá, tá pessoal? Conto muito com o apoio de vocês, beleza? Conto muito mesmo com o apoio de vocês, tá? Então, a gente tem que domar esse daqui, beleza? Vamos ver se a gente consegue domar ele aqui, ó, de boa Tá tranquilo, todo mundo no meio do mato aqui, ó Será que ele tá fugindo da gente? Eu quero ver as patinhas dele Ó Opa, show! Travou, travou Agora eu vou só, só dar a porrada aqui, ó Até ele cair, ó Nível 23 Vamos ver Só no queixo, só no queixo, só no queixo, tuba Ó, caramba Tombou, tombou, show Segura aí, vamos acessar o inventário dele aí, ó Vamos ter que pegar bastante coisa aqui, hein, pessoal Vamos ter que pegar bastante frutinha aqui, ó Pra gente jogar no inventário dele ali, pra gente poder Domar ele Ah, moleque, depois tem que fazer a nossa cela aqui Pra gente poder Usufruir de boa aqui Vamos ver se a gente já consegue Colocar alguma frutinha aqui, ó Vamos colocar essas frutas aqui Pelo menos pra gente já tá podendo O certo seria, pessoal Eu já estaco essas frutinhas aqui, hein Beleza, vamos pegando tudo aqui, tem direito aqui, ó Beleza Eu domei um, o outro tá lá pra baixo, tá Eu não sei como é que chama Eu tenho que lembrar como é que chama Ah, ele aqui, ó lá outro, nossa aqui É, moleque Eu acho que é um macho ou uma fêmea, tá Eu acho que é um macho ou uma fêmea Beleza, deixa eu Acessar o inventário dele Acessar o inventário dele aqui, olha isso Tem fruta pra caramba aqui, ó, pessoal Tem bastante fruta aqui Vamos pegar essa amarela aqui Vou deixar só aquela vermelha ali, show E vamos lá, vamos colocar o rabo dele atrapalhando, ó Boa, eu acho que isso aqui já é o suficiente, tá Pra gente conseguir domar a fera aí Beleza Vou botar essas frutinhas vermelhas aqui, ó Eu acho que é o suficiente aí, ó Estamos com 3%, mas vamos, 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 vamos Vamos farmando aqui direitinho aqui, pessoal Vamos farmando aqui direitinho, hein Beleza, pessoal, deixa o like de vocês aí É muito importante aí Compartilha aí essa série aí pro canal bombar, tá Tá pegando poucas vídeos, vídeos de ar Que conto muito com o apoio de vocês, tá E também gostaria de pedir Encarecidamente aí, você dá um pulo no meu canal 2 O primeiro link é na descrição, tá Conto com o apoio de vocês aí, valeu Dois Parasauro, é Parasauro, né O nome deles, eu tenho que começar a gravar o nome deles aí Porque a parada aqui é louca, louca mesmo, intensa Vamos farmando tudo direito aqui, ó Show, ele tá caído aí, ó Vamos acessar o inventário dele Boa, come aí, come neném Vamos botar aqui mais Vamos colocar mais essas daqui Mais essas Mais 22 E vamos colocar tudo que tem de fruta aqui A gente coloca aqui pra gente poder ver se Vai dar certo, tá Ó Vamos ver aí, ó Ó Ah, tá, ó Ih, tá com bastante percentual Inconsciência, tá top Top, top mesmo Show, esse outro aqui boladão A nível Caraca, esse aqui é nível 4 Esse aqui, ó É nível 23 Fêmea E Ó É, moleque Esse aqui é top, é macho Uma fêmea e um macho aqui pra gente ficar top Aqui, bonito Vamos pegar nossa lança aqui Vamos lá na nossa Nossa base lá, cara Vamos ter que começar a fazer as paradas aqui pra base Aqui, a gente tem que puxar um cano de lá Puxar um cano, pessoal Ó, pra puxar um cano daqui Vai ser carne de pescoço, hein Vamos ter que juntar bastante pedra aqui Beleza, né A gente tem que fazer um Você está com frio Mas eu não estou aqui na Não estou aqui na fogueira Vamos guardar as paradas aqui no inventário aqui Porque eu não quero Não quero perder essas paradas aqui não, tá Vamos comer aqui Não sei nem se a gente precisa de comer Vamos ver aqui Não precisa de comer não A gente precisa de comer não Tá Não precisamos de comer Eu vou ter que quebrar as pedras ali Vamos quebrar as pedras ali Vou jogar essa raiva aqui pra cá Uma espalha ali Beleza Vamos ter que ficar esperto lá Pra ninguém tentar comer ele lá, né Tem que ficar por perto lá, né Vamos lá, vamos lá Tá caído ali, ó Vamos ver como é que está o andamento da parada aqui, ó Vamos ver como é que está o andamento aqui, ó 22% Bom, vamos coletar mais umas frutinhas aqui Pra gente evitar de dar BO, tá, pessoal Evitar de dar BO Beleza No próximo vídeo eu quero já montar a nossa cela aí Pra gente Poder tirar a nossa ondinha, né É, moleque Eu estou jogando em dupla aqui, ó Meu camarada Alessandro, tá Se você quiser fazer parte Só entrar no grupo do Discord aí Nós vamos zoando aí de boa Brincando, se divertindo, tá Essa parada aqui é só pra se divertir mesmo Beleza Você está com Falou uma parada ali Mas eu não sei o que Eu não sei que parada é essa daqui Lateral aqui, tá, pessoal Deixa aí no comentário Caraca Eu acho que não sei se vai dar certo não, hein, pessoal Não sei se vai dar certo não, hein Com muita fruta aqui Mas a parada aqui está Olha lá Olha isso 29% Será que vai Vamos pegando aqui as paradas aqui Que eu tomei na dúvida, né Tô mei na dúvida Se a gente consegue domar ele aqui mesmo Eu já dormei aquele primeiro ali De boa Protege ele aí, tá Protege aí Protege essa namorada aí Porque Tubarão está pegando as frutas aqui, tá Vou entupir ele de fruta ali É, 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 é O começo é assim mesmo, né A gente vai Vai aprendendo devagarinho, né A gente está com dificuldadezinha aí Meu camarada Alessandro está explicando Ele também está aprendendo, né Mas está bem mais avançado que o tuba, né Está bem mais avançado que o tuba É impressão É impressão minha Ou o cofrinho dela está aparecendo Sei não, hein Vamos lá Vamos pegar essas frutas aqui Show de bola Pega aqui, ó Vamos alimentar nosso Dino aqui Que Show Vamos entupir ele de fruta aqui Isso aqui Isso aqui é o que? Eu não sei o que parado Isso aqui não Não vou botar nele não Vai que Dá ruim aí, né Pessoal Vai que dá ruim, ó Rapaz 37% ainda, cara É Beleza Eficácia de domesticação Está 85% aí Beleza Vamos ver aí Vamos ver Estou preocupado Porque aquele ali é nível alto Nível maneiro, né Para a gente estar começando agora Está o nível maneiro 22, 23 Beleza Vamos lá Se não vier nenhum Dino aqui Sufocar a gente Aí a gente vai de boa Se nem a gente precisa dessas plantas todas aqui Para poder domar ele Mas Não custa nada, né Estou achando que está Eu tenho que entender legal Como é que funciona aquela parada ali Daquela Aquela ribarrinha ali, tá Se alguém souber aí Deixa no comentário aí Valeu Para poder ajudar o tubo aí Cadê o outro Dino? O outro Dino fica igual um garrapato aqui Junto comigo, velho Fica igual um garrapato Olha isso Ele faz tão barulho aí Tanto barulho aí Que a gente até Essas frutinhas pretas aqui Não pode colocar não, tá pessoal Essas frutinhas pretas aqui Não pode colocar não Vou jogar fora Beleza Ih, rapá Domesticando 39% O que está acontecendo? 40% Da inconsciência está Será que eu coloquei alguma fruta ali Errada ali, pessoal? Deixa eu ver aqui Vamos jogar para cá Para frente aqui É, vamos jogar elas para frente Beleza Vamos ver aí Ó 48% 50% Ah, agora começou a dar uma melhoradinha Melhoradinha Ó Começou a dar uma melhoradinha Aí Beleza Show Ele é nível 23 Ela na verdade, né Ih, rapaz Que porra é essa? Tá sangrando Tá sangrando Tem que ficar esperto aqui Tem que ficar esperto aqui, pessoal Será que a gente consegue pegar ele? Caraca, aquele ali é boladão, hein Vai lá Vai lá Pega ele lá Põe uma cela para montar Tô preocupado aqui com esse aqui, ó Tô preocupado com esse 54% Tá devagar Tá devagar aqui Tá maneiro Se não der certo Não deu, tá Eu quero ver aquele lá Imagina aquele bichão lá Ele tá Será que dá para a gente domar ele, cara? Deixa eu ver Deixa eu ver qual é Todo machucado, ó Grandão, mas Tá desesperado Tá todo machucado Tá desesperado Beleza, beleza A gente vai precisar de De água e comida, hein Ih Vamos recolher essa parada aí, né Pô, não vai dar certo não Ih, olha lá Ih, aquele ali é bolado, galera Aquele ali é bolado Ele vai matar o meu Meu dino Não corre não Eu vou te pegar Me vinguei, safado Me vinguei Te matei Matei Vou até arrastar esse corpo aqui, cara Eu vou até arrastar esse corpo aqui Ele matou meu dino ali, ó Matou os dois, será? Vamos ver se ele matou os dois Caraca, rapaz Ele matou Matou os dois Vamos soltar o corpo dele aqui, ó Morto Pô, aqui o outro Acessar a inventária aqui Brincadeira, cara Brincadeira Matou os dois aqui Safado, pessoal Ele matou o meu dino Beleza Vamos arrancar a carne desse palhaço aqui, ó Beleza Vamos ver o que vem aí, ó Ouro pra caramba Vamos ver esse outro aqui, ó Infelizmente Infelizmente Pô, tô triste Tô triste, pessoal Tô triste E esse aqui nem deu Acho que eu também ajudei a matar, né Vamos ver aqui, ó Tem inventário aqui, ó Não dá nem pra acessar o inventário Vamos ver esse aqui Também não dá pra acessar o inventário A gente precisa de quê? A gente precisa de água, pessoal Vamos descer aqui pra pegar água aqui Mas eu matei ele Puxa vida Não deu em nada aí a nossa Tá maneiro Tá maneiro, pessoal Pelo menos eu sapequei ele Pô, podia ter Podia ter dado pra domar ele, né Infelizmente não deu Mas vamos lá Vamos beber essa água aqui A gente volta lá pra nossa base lá Vamos pegar aquela carne lá Vamos fazer umas paradas ali Show Dá pra gente subir o nível aqui Infelizmente Eu esqueci o nome dele, né Eu esqueci o nome daquele dinossauro Safado ali, mano Mas eu sapequei ele bonito ali Sapecamos ele Pô, matou os dois Cara, que que é isso Pô, me esforcei tanto Pra conseguir eles ali E pô, matou aquele grandão Se aquele grandão A carne daquele grandão Seria top, né, pessoal Como é que a gente acha A carne daquele grandão Agora que tá mais pra cá A gente não sabe Como é que sumiu assim? Tem um lá em cima, ó Depois a gente tenta domar eles Eu quero domar os que... Ah, eu tô sem lança Eu peguei ele na porrada mesmo Vamos pegar aqui, ó Ascensar a inventária aqui Vou pegar uma carnezinha aqui, ó Beleza, vamos jogar essas 16 carnes aqui Beleza, couro tem 36 aí Show de bola Couro tem 36 Vou comer uma carnezinha aqui, ó Show E agora eu vou pegar E vou guardar as paradas no inventário Pra encerrar nosso vídeo aqui Tá? Pra encerrar nosso vídeo aqui Aquela paradinha ali Couro joga pra cá Ah, moleque A parada tá top, hein Não, não dá, né Não dá Joga essa parada pra cá Beleza Eu só... Só utilizei uma daquelas paradas ali, né Vamos lá, vamos lá Beleza Cara, tem muita coisa pra fazer nesse jogo Muita coisa mesmo, pessoal Vocês não fazem ideia O quanto que tem de coisa pra fazer nesse jogo Beleza, pessoal Vou encerrar o vídeo aqui Tamo junto aí Um abração Fui Beleza 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 Beleza